Eu convido agora a senhora Lisa Chayu Walkman, da Motion Picture Association, América Latina. Boa tarde a todos, excelentíssimos ministros, procurador-geral da República. Inicialmente, eu gostaria, em nome da MPA, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. A MPA, a Motion Picture Association, América Latina, é uma associação sem fins lucrativos e representa estúdios produtores de obras audiovisuais, entre eles Walt Disney, Paramount, Fox, Sony e Warner. O mercado audiovisual brasileiro é importante e crescente. De 2001 a 2011, o público do cinema brasileiro praticamente dobrou de tamanho. Como podemos ver nesse gráfico, o público foi de 75 milhões para cerca de 142 milhões. E as receitas de bilheteria cresceram mais de três vezes, de 412 milhões para 1 bilhão 415 milhões. Como vimos, o público televisivo também está crescendo desde 2001. De acordo com a Anatel, o acesso de TV a cabo mais que quadruplicou, partindo de 3,6 milhões de assinantes em 2001 para mais de 14,3 milhões em 2012. Enquanto esses números ainda são relativamente pequenos, face à população brasileira, a Ancine entende que a pequena penetração desse serviço é o indicador do potencial desse mercado. E é justamente esse potencial de desenvolvimento que nos traz aqui hoje. Filmes são um importante elemento da TV para assinatura. Nesse sentido, o plano de diretrizes e metas para o audiovisual da Ancine aponta o seguinte. Segundo o Ibope, entre os 20 canais de maior audiência, nove têm programação baseada em filmes e séries. Outra pesquisa feita por esse instituto apresenta a programação de filmes como o terceiro principal motivo apontado pelos usuários para assinatura de serviços. No entanto, a Ancine também entende que os filmes e seriados brasileiros ocupam um espaço mínimo das grades de programação. Os membros da MPA querem produzir filmes e seriados brasileiros. De 1996 a 2012, 167 filmes foram produzidos por membros da MPA e produtores locais. Trouxemos alguns exemplos de filmes brasileiros que podem ser reconhecidos por todos e que ajudaram a disseminar a cultura brasileira. Seu conteúdo tem sido admirado não só por brasileiros, mas pelo mundo todo. Cada um desses filmes foi elaborado através de uma coprodução, com a contribuição de recursos e ideias por ambas as partes. Os membros da MPA trouxeram sua experiência em fazer filmes e programas televisivos ao redor do mundo e os produtores brasileiros seu profundo conhecimento do mercado, público e cultura brasileira. A troca do know-how na produção de obras audiovisuais levam ao crescimento e diversificação do mercado audiovisual brasileiro. A Rede Mundial de Distribuição de Obras Audiovisuais dos Membros da MPA com capilaridade em quase todos os países do mundo ajudaram a disseminar a cultura brasileira, permitindo a internacionalização de seus filmes. Essas parcerias levaram a uma evolução significativa do público do filme nacional, favorecendo produtoras brasileiras e o público em geral. Como é de seu conhecimento, a Lei 12485 trouxe um sistema de cotas que traz requisitos quanto à exibição de conteúdo brasileiro e conteúdo brasileiro produzido por produtora brasileira independente durante o horário nobre. No geral, a MPA não concorda que a criação de cotas seja a melhor forma de atingir o crescimento e desenvolvimento da indústria audiovisual nacional, visto que interfere com o curso natural de mercado, onde há demanda dita as regras da programação. Ao instituir cotas, há uma clara limitação à livre escolha da audiência e, consequentemente, o impedimento da livre concorrência, que, a nosso ver, é o que cria um ambiente favorável para o crescimento da indústria brasileira. Diferentemente do que ouvimos em apresentações anteriores, gostaríamos de esclarecer que o que é conteúdo nacional passa, sim, pelo crivo da Ancine. Ao regulamentar referidas cotas, a Ancine, por meio da Instrução Normativa 100, de 2012, instituiu critérios não previstos em lei, restringindo o que será considerado como conteúdo brasileiro que constitui espaço qualificado. Para ser considerado conteúdo brasileiro, a maioria dos direitos patrimoniais dos elementos derivados da obra, como marcas, formato, personagens e enredo, devem pertencer ao agente econômico brasileiro. Deve ser autorizada ao produtor brasileiro a exploração econômica de elementos ou criações intelectuais protegidas pré-existentes em quaisquer territórios, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência prévia. E o poder dirigente sobre o patrimônio das obras audiovisuais deve ser detido por produtoras brasileiras independentes para que seja considerado como conteúdo brasileiro produzido por produtora brasileira independente. Essas imposições são tão limitadoras que obras brasileiras, que atualmente atendem os critérios da MP2228, que já traz uma definição do que seria a obra audiovisual brasileira, não seriam mais consideradas conteúdo brasileiro para fins de espaço qualificado. Estamos falando de filmes que foram feitos no Brasil, com equipe brasileira, em português, para o público brasileiro e sobre a cultura brasileira. A restrição da liberdade de negociação é um desestímulo à coprodução. O controle da propriedade intelectual é o grande ativo de um produtor. A interferência no direito de propriedade é clara ao se dizer que, independentemente da contribuição que um produtor nacional trará a determinada obra, este terá direito a 51% dos direitos patrimoniais da obra e de seus elementos derivados. A criação de cotas tem por objetivo aumentar o conteúdo na televisão brasileira por assinatura. Entretanto, entendemos que a limitação ao consumo das programadoras gerará uma desaceleração na produção de obras audiovisuais e, consequentemente, menos opções para o consumidor final. A nosso ver, a criação de cotas e suas regulamentações decorrentes terão um efeito oposto do pretendido, pois irão limitar o que será disponível ao consumidor final, tirando o seu direito de escolha e, consequentemente, desestimulando o crescimento desse mercado. A MPA é apreciadora das medidas que viabilizaram o crescimento da indústria audiovisual brasileira, em especial o incentivo a coproduções. Entendemos que a lei e suas regulamentações devem proteger o mercado, o direito de escolha ao consumidor, a propriedade privada e a livre negociação na produção de obras audiovisuais. Muito obrigada.